A imagem da câmera de monitoramento registrou o momento em que o carro sai da via, desce pelo barranco, bate em outro carro parado e acaba derrubando a parede de uma casa. Esse acidente foi na tarde desta quarta-feira na rodovia PR-473, em Dois Vizinhos. De acordo com as informações colhidas pelo repórter Islam Roque, da Rádio Educadora, o condutor do carro sofreu ferimentos, foi atendido por uma equipe dos bombeiros e encaminhado ao hospital. Não havia ninguém em casa e nem no carro que estava estacionado no momento do acidente.